Gente, uma família de Cachoeira do Sul morreu tragicamente neste feriado da Proclamação da República. Está comigo aqui no estúdio a colega e repórter Thelma Tomás, que nos traz mais informações sobre este acidente. Infelizmente, né Thelma? Não é por um bom motivo que tu estás aqui hoje, mas faz parte, né? Diferentemente da minha última participação ao vivo aqui no estúdio do NT Sul, hoje as notícias não são tão boas. Uma família morreu tragicamente numa colisão frontal entre o GM Cruising, que viajavam, e uma caminhonete S10. Faleceu o Rodrigo, que tinha 32 anos, Rodrigo Padilha, a Joenara, de 31 anos, e o filho do casal, o Luiz Eduardo, de 5 anos. Ele que é aluno do Totem e que, em respeito à família e luto, não teve nenhuma atividade, nem terá hoje à tarde na escola. E ele também era piazito do CTG Tropeiros da Lealdade. O acidente ocorreu a 450 quilômetros aqui de Cachoeira do Sul, na cidade de Boa Vista, do Buricá, noroeste do estado, quando eles estavam se dirigindo à casa da família da Joenara, que é a terra natal dela. E, na verdade, o mais triste ainda é que esse feriado tinha sido para eles visitarem a família e contarem que ela finalmente tinha conseguido a segunda gestação que eles planejavam já há três anos. Essa S10 era conduzida por um senhor de 74 anos, José Orlando Tavares. Os detalhes do ocorrido e as investigações ainda estão em curso para definir o que, de fato, ocorreu no momento dessa colisão frontal que culminou com a morte da família. Foi bastante chocante, inclusive, porque durante o final de semana a repercussão nas redes sociais foi grande. A Invernada Mirim, inclusive, do CTG Tropeiros da Lealdade, da qual o menininho era piazito, que é um título, uma condecoração especial como destaque para garotinho, que é galdério, como se diz aqui no Sul, que é ligado às tradições gaúchas. E a família, por pouco tempo que já estava em Cachoeira, já conquistou a todos e tinha um grande rol de amigos. Tinha um bom conhecimento entre a comunidade cachoeirense. Ela era proprietária de uma estética, a Jolitá. O Rodrigo trabalhava na gerência de uma das unidades da Granol, aqui em Cachoeira do Sul. E o menino, além de aluno do Totem, que é um colégio bastante grande na cidade de Cachoeira do Sul, ainda integrava a Invernada, como tu mesmo disseste. Thelma, infelizmente, né? Por hoje é isso? É, ainda tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer, em função até de um alerta para quem transita nas estradas, especialmente à noite. Veículos que podem colidir com animais soltos na pista. Aqui em Rio Pardo, no sábado, uma mulher também faleceu de 48 anos. Ela não teve a identidade divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, mas ela estava na carona de um celta quando esse colidiu com um cavalo que estava solto na pista e acabou tirando a vida também dessa pessoa de 48 anos. Todo cuidado é pouco quando está no trânsito, todo cuidado é pouco e sempre maneirar muito na velocidade, né? É, infelizmente a gente aqui cuida um pouco no que diz respeito a chamar atenção sobre os motoristas, o cuidado com a velocidade, com a atenção, mas também fica o recado para os proprietários de animais terem a responsabilidade e a posse responsável desses animais, não deixarem soltos na pista, porque afinal de contas, né, o risco, a vida é constante e inclusive o que é de responsabilidade da gente é de responsabilidade da gente. Com certeza. Obrigada, Thelma. Obrigada.